Fala galera, beleza? Sou eu, Pedro 720K. Bom pessoal, hoje eu tô aqui em Guaratinguetá, né? Guaratinguetá Pônei. Mas então, olha como é a cidade da cidade, ó. Cidade de Guaratinguetá, como é que é? Legal, né? Tô aqui no Festival da Truta de Guará. Olha como é que é o festival. Festival da Truta. Mostrando um pouquinho dele. Aqui, ó. As barraquinhas aqui tem. Tô um pouco louco, pessoal, tá bom? Temos outras barracas, gente? Outras coisas. E, ó. Legal, né? Tem até música aqui. Tem até música, né? Olha só. Festival da Truta aqui de Guaratinguetá. Muito bom, não é? Não é? Mas então, pessoal, esse foi o vídeo. Muito obrigado por ter assistido. Aquele abraço. Falou, sim. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém.